Música Até domingo 6 de outubro, o Centro de Congressos do Estoril recebe o Green Fest 2013. O tema deste ano é a economia de partilha. O ponto de partilha é pensarmos que há meios e recursos que se desperdiçam, que podem ser mais bem utilizados a todos os níveis, a nível da água, a nível da energia, a nível do conhecimento, a nível dos bens materiais, etc. E a economia de partilha vem chamar muita atenção de que partilhando podemos ser mais eficientes e ter ganhos pessoais e para a comunidade e para o planeta na adoção desse tipo de práticas. A economia de partilha, que é o tema muito bem selecionado pelo Green Fest deste ano, é fundamental para o planeta que nós vivemos hoje. O sistema que nós vivemos falhou. A gente precisa reinventar esse sistema. E o compartilhamento é uma solução. O empreendedorismo social ativa a atitude da pessoa que vai criar um empreendimento social, que pode ser focado na economia de partilha, pode ser um negócio social, pode ser uma ação em que vai impactar positivamente o mundo. A partilha é o conseguirmos nós individualmente, do nosso eu, partirmos para o nós. Portanto, do eu solitário, partirmos para o nós solidário. E, portanto, a partilha tem muito a ver com esse aspecto de solididade, tem com esse aspecto de realização do nosso eu, da nossa autoestima, da nossa autoconfiança. As pessoas ficam mais felizes. Ser empreendedor social é uma realização de uma pessoa em que pode sobreviver, alimentar família, mas ao mesmo tempo transformar o mundo, ser feliz e se sentir realizado. Nós estamos a dinamizar aqui uns workshops de culinária para as crianças, no âmbito do nosso projeto EcoChefes. É um projeto que tem aqui vários conteúdos, vários componentes, de educação alimentar, educação ambiental e educação para o consumo. Temos aqui os 10 mandamentos dos EcoChefes, tentamos transmitir aqui estas mensagens. E, portanto, os miúdos, as crianças, os participantes vão poder preparar algumas delícias com hortícolas e com frutas, de modo a promover-nos o consumo destes alimentos. O show cooking é um espaço que temos. Vários cozinheiros que vêm partilhar as suas receitas, o seu conhecimento, na forma, por exemplo, de cozinhar de uma forma mais eficiente, de uma forma mais económica. De cozinhar para a marmita. Seminários sobre compostagem, construir com fardes de palha e com adobe, argila e palha por métodos tradicionais. Eu sei lá, olhe, vem cá o McNamara, o famoso surfista da onda gigante de Nazaré, está cá no sábado à tarde, vem dar autógrafo, vem partilhar o seu conhecimento. Temos aqui uma zona de crianças, com as mascotes e tudo mais, mas temos exemplos práticos, de quintas, com os animais das quintas, com os produtos, com as hortas, com as hortas que hoje em dia também começam a estar muito em voga, a horta urbana, o jardim vertical. No mesmo espaço onde está a quinta pedagógica, os visitantes podem também conhecer algumas lojas solidárias do Conselho de Cascais, onde se pratica a economia de partilha. A oficina de restauro é uma das vertentes do centro comunitário, em que nós aceitamos todos os móveis da comunidade, as pessoas que queiram dar, e depois tentamos, como eu costumo muitas vezes dizer, lavar a cara, umas vezes restauro mesmo a sério, outras vezes só dar um novo ar para que possa ser utilizado. Umas vezes são utilizados para as famílias, para as famílias carenciadas e aí é custo zero, nós damos, dando um ar assim diferente, depois damos as mobílias, e outra é para as pessoas comprarem, as próprias pessoas comprarem. Com donativos conseguimos muitas vezes montar quase uma casa de uma família, isso é uma coisa muito importante. Abus começou em 2006 e o nosso objetivo era mudarmos cerca de 500 coisas por ano, bens, artigos. Neste momento estamos a dar 50 a 60 por dia. É a mais real economia de partilha. Aquilo que está a mais para si faz falta alguém. É a maior economia de partilha. Portanto, tudo aquilo que as pessoas tenham a mais nas suas casas, por N razões, porque já não servem, já não precisam, podem doar a Abus, a Abus vai buscar gratuitamente, estamos a falar desde a cama, ao colchão, à mesa de cabeceira, à cadeira, lençóis, toalhas, tudo o que sirva para ajudar alguém a montar uma casa. Nós temos os armazéns e depois, através das entidades beneficiárias, que muitas estão aqui representadas, fazem os pedidos para as famílias que assistem ou para as próprias entidades beneficiárias. A Cozinha com Alma é um negócio social, portanto, pretende dar resposta a uma necessidade atual, que é uma nova classe com fome, classe média, e, portanto, funcionamos como um takeaway, aberto ao público em geral, vai gerar lucro, lucro social, vai ser reaplicado a 100% na Bolsa Social para apoiar estas famílias. Estas famílias são selecionadas pela Comissão Social de Freguesia e vão ter direito a seis meses de apoio. E, eventualmente, poderá ser renovado mais seis meses, mas tem um prazo limite. Temos famílias em lista de espera e uma questão de organização é seis meses. Venham, venham com a família, quatro gerações, do bisneto ao bisavô. Há conteúdos para todos e ninguém dá por mau emprego o tempo. Eu não conheço ninguém que venha ao Green Festival e que não sinta valor no Green Festival. Vejam, de acordo com cada interesse que cada um tenha, quais são as áreas a privilegiar numa visita. Porque quase todos os visitantes que lhe dizem é há tanta e tanta coisa interessante e eu só posso fazer uma de cada vez. Isso é verdade, isso é assim na vida. E, portanto, tem a ver também com escolha. E, portanto, é bom que a pessoa planeie um bocadinho a sua vinda e depois possa também tomar algumas decisões aqui por espontaneidade. Mas, se trouxer já um roteiro um bocadinho planeado, não perde algumas das coisas que considera fundamentais. Tem que ser mesmo ao site, ao greenfest.pt. E, portanto, é um bocadinho planeado,